Vamos ao vivo, o circuito de Jerez na fronteira Espanha. Você tem a imagem aérea, os carros já posicionados ali no grid de largada. Daqui a pouco, mais 20 minutos, nós teremos a volta de aquecimento, a volta de apresentação. Agora nós temos tempo nublado, temperatura de 24 graus, temperatura da pista 31 graus, a umidade 51%, não há perspectiva de chuva. Os carros têm mais 5 minutos para chegar a seu posicionamento definitivo ali no grid. Eu vejo que o Rubinho não chegou, mas algumas estrelas estão aí. Atrás do repórter Roberto Cabrini está o nome desta corrida, o leão Nigel Mansell. Você, Cabrini. Exatamente onde nós estamos vai se alinhar Rubens Barrichello. E aqui está Nigel Mansell voltando à Fórmula 1 e ele promete dar toda a ajuda para que seu companheiro de equipe, Damon Hill, possa vencer. Eles pretendem atacar Schumacher logo na largada, já que ganhar a dianteira da corrida antes da primeira curva é fundamental. Aqui a ultrapassagem é muito difícil, Galvão. Ultrapassagem é difícil, largar da posição à frente. Reginaldo Leme, você tem um favorito para essa prova? Bom dia, amigo da Globo. Eu tenho um favorito. Favorito é a Schumacher. Agora é uma corrida tática para quase todos e principalmente para o Williams, que reconhece não ter em Rio um grande piloto nessa luta pelo título. Portanto, é perigosa a briga de dois contra um que o Williams vai fazer contra Schumacher. Aí, Rubinho, chegando no grid neste exato instante. Boa sorte para você, Rubinho Barrichello. Boa sorte para Christian Fittipaldi. Daqui a pouquinho voltamos ao vivo aqui da Espanha. 4x4, a nova novela das sete. A Globo é mais Brasil. Voltamos ao vivo. Sul da Espanha, circuito de Jerez de La Frontera. 25 graus de temperatura. Pista com 31 graus no asfalto. E daqui a pouco nós vamos curtir em todas as duas emoções. As 70 voltas do Grande Prêmio da Europa. Antepenúltima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, 1994. Campeonato que traz a liderança. E Miral Schumacher com 76 pontos. Damon Hill tem 75. Berger 33. Hachner 22. Alesi 19. Rubens Barrichello é o sexto com 16. Christian Fittipaldi tem a décima segunda posição com 6 pontos. A poor position será de Schumacher. Já mostrando o serviço no seu retorno depois de estar ausente nas duas corridas em que ficou suspenso. Mas Hill vem a seu lado, largando na primeira fila. Mansell Leão de volta à Fórmula 1, larga na segunda fila, terceira posição. Frentes é o quarto. Rubinho Barrichello é o quinto colocado. E Christian larga em décimo nono. Daqui a pouco voltamos em definitivo aqui da Espanha. E vamos curtir a largada do Grande Prêmio da Europa. Antepenúltima etapa da Fórmula 1 neste ano. Importantíssima para a decisão do título. 4x4, a próxima novela das sete. A Globo é mais Brasil. Voltamos ao vivo. Rubens Barrichello está na pista na quinta posição, levando a esperança de um pódio. E junto a ele está o repórter Roberto Cabrini. Rubens Barrichello vai fazer duas paradas. Na volta 24 e na volta 47. Como é que está, Rubinho? Galvão Bueno. Está aí. A esperança de Rubens Barrichello concentrado para a largada. Está aí a imagem do Rubinho. E agora você está acompanhando umas imagens especialmente preparadas pela Foca. Neste trabalho especial conjunto com a Rede Globo. Inteiramente diferenciado de todas as outras transmissões. Um clipe com Rubens Barrichello. E depois teremos Christian Fittipaldi. Os meninos do Brasil, a esperança do automobilismo brasileiro. Está aí o Rubinho que vai largar na quinta posição. Foi excepcional no treino. A imagem da confiança do Rubinho no boxe durante os treinos de ontem. A volta que lhe deu a quinta posição no grid largada. E o problema que ele teve hoje pela manhã. No warm-up hoje pela manhã. No carro principal quebrou a bomba. E depois o outro quebrou o motor. Ele está com o motor novo. Aí o Christian que traz uma série de problemas. A imagem bonita do Christian, a câmera on board. O Christian que traz aí uma série de problemas. Porque tem um problema de tração na sua roda traseira direita. E com isso o carro sai muito de traseira. Um comportamento completamente diferente do carro de Morbidelli. Eles fizeram tudo e não conseguiram solucionar o problema. E ele vai partir para uma corrida diferente. Já voltamos com imagens ao vivo. Ele vai partir para uma corrida diferente. Normalmente ele procura fazer uma parada. Para levar a vantagem exatamente nessa parada. Novo aí o Rubinho. Ele vai fazer três paradas. Vai parar logo na décima segunda volta. E eu falava com ele e com o seu pai. Mas não é difícil. Porque aqui é difícil passar. Não adianta sair com menos peso. Não. A ideia é correr fora do tráfego. É parar logo. Os carros passam. Ele vem para trás. Mas de pneus novos. Corre fora do tráfego. E ganha tempo. Não posição. Para ganhar posição. Quando os outros pararem. E ele for se reposicionar. Então faz uma parada na vigésima. Na décima segunda. Uma na trigésima primeira. E outra na quinquagésima segunda. Reginaldo Leme fala sobre a tática dos dois. Rubinho parando duas vezes. Vai correr para ir para cima. E Christian tentando recuperação. Fazendo essa jogada de três paradas. De correr fora do tráfego. Para ganhar tempo. E recuperar depois. Posteriormente posições. Eu vou...